Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando. Eu sou o Luiz Henrique e hoje a gente vai te ensinar a fazer uma salada deliciosa de aspargos. Se você gosta de aspargos, você vai adorar essa receita aqui. Ela vai um molho delicioso de mostarda de jom e também vai um pouquinho de ovos e bacon. Vale a pena acompanhar. Vamos então para a receita. A gente então vai começar preparando o nosso aspargo. Aqui a gente está utilizando os verdes e frescos. São aqueles que você encontra nos bons supermercados. A primeira coisa que você vai fazer é cortar essa base mais branca, essa base mais dura. Você pode cortar e você pode até guardar para utilizar para outra coisa. A gente aqui costuma utilizar para preparar caldo de legumes. Então não precisa jogar fora. É só guardar e utilizar em outra receita. Agora com o restante dos nossos aspargos, a gente vai cortar em pedaços menores para colocar para ferver. Então numa panela com a água já fervendo, a gente vai jogar só um pouquinho de sal e a gente vai então jogar o nosso aspargo e vai deixar ele fervendo de 2 a 3 minutos. Depois disso é só secar num secador de macarrão mesmo e imediatamente você já pode jogar água gelada em cima. É importante jogar essa água porque ela vai parar o cozimento do aspargo. Se você não jogar essa água, ele vai continuar cozinhando e ele vai ficar ainda mais escuro. Então é legal dar uma parada nesse cozimento. Depois disso é só secar da forma como você quiser. Aqui a gente está secando com papel toalha. Agora é só reservar e a gente vai continuar preparando os outros ingredientes. Está na hora então de cozinhar os ovos. Então quando a sua água começar a ferver, você vai diminuir o fogo e depois é só adicionar os ovos. E você vai deixar ele aí por mais ou menos uns 8 minutos. Aqui a gente está utilizando 3 ovos, mas acabou sobrando, então 2 ovos. Eu acho que vai ser o bastante para a sua salada. Depois de ele cozinhar, é só tirar toda a água quente e daí você vai adicionar água fria e vai deixar esse ovo esfriando enquanto você prepara o terceiro ingrediente da nossa receita. Para fazer o bacon, num prato você vai colocar um papel toalha por baixo. Então você vai colocar as fatias de bacon. É importante não colocar uma fatia em cima da outra. Sempre coloca elas de lado assim, como você está vendo. Agora é só colocar outro papel toalha por cima e você então vai levar esse prato no micro-ondas. Você vai deixar ele lá por mais ou menos uns 4 minutos, mas é claro que depende da potência do seu micro-ondas. Depois disso é só tirar o seu bacon, cuidado que ele está bem quente. E com uma faca você vai cortar ele em pedaços menores. E agora é só reservar, que agora a gente vai descascar os ovos. É só quebrar a casca com uma faca e depois você vai descascando aos poucos. A gente não tem nenhuma técnica aqui, se você souber uma forma mais fácil, ensina a gente. Mas a gente se virou aqui como pode. Agora é só cortar os ovos em 4 pedaços iguais. E agora a gente vai fazer o molho da nossa salada. Numa tigela você vai colocar a mostarda de jom, é importante que seja uma mostarda de boa qualidade. Daí você vai jogar um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de vinagre branco. Se você só tiver o vinagre normal, pode ser ele também. Daí você vai colocar uma pitada de sal e também vai colocar um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Agora é só mexer tudo muito bem, ou com um garfo ou com um fuê. E o seu molho já está pronto. Vamos então montar a nossa salada. Num prato a gente já colocou os nossos aspargos, então a gente vai colocar os ovos por cima. Agora por cima é só jogar esse molho delicioso de jom que a gente fez anteriormente. E pra finalizar, você vai jogar os pedacinhos de bacon que a gente tinha cortado. Se você quiser deixar essa receita mais light, você pode utilizar outra coisa crocante ao invés do bacon. Como por exemplo, um pão. Só que o bacon aqui deu um toque especial e ele deu também um pouquinho de sabor salgado pra salada. Então, vale a pena você colocar esse ingrediente. Como você viu, essa é uma receita muito fácil. Como eu disse, esse molho de jom é realmente espetacular. Vale a pena aprender e tentar fazer aí em casa. Eu espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, favorita e até o próximo episódio.